Oi gente, eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha dificuldade diária de ir ao curso. Antes, minha maior dificuldade se dava por conta do trabalho, que às vezes o meu horário me desceria um pouco e eu acabava estirando atrasado na aula, além do cansaço, né? Físico e psicológico. Mas hoje, como eu não estou mais trabalhando, minha maior dificuldade tem sido por conta do percurso, no qual eu preciso pegar dois ônibus e ainda ter que passar pela integração. Então, tudo isso também cansa, causa uma exaustão muito grande, mas minha vontade de ser artista e de correr atrás dos meus sonhos é muito maior. Então, apesar de tudo isso, sempre acordo motivado a ir em busca dos meus sonhos e a nunca desistir deles. Oi gente, então, para falar um pouquinho sobre minha dificuldade, né? Moro perto, o ônibus é tranquilo, menos de 15 minutos estou na escola. É super tranquilo nessa parte, minha dificuldade é mais porque eu sou mãe de uma bebê de um ano e oito meses, então fica um pouco difícil para conseguir ir de segunda a sexta sem faltar um dia para o curso. Os dias que minha mãe tem em casa, sem compromisso, é tranquilo, ela fica com ela, mas tem dias que ela tem obrigações, compromissos que não dá para ficar, justamente por por que eu falto tanto. Mas estou aí tentando e não vou me desistir. Oi gente, bom, eu vou falar sobre as minhas dificuldades para ir para o curso, tá? Uma das piores dificuldades para ir para o curso é a questão da passagem, sabe? Então, tipo assim, é muito ruim ficar sem passagem, não poder ter o conhecimento dentro do curso. Isso me atrapalha muito. É isso. Beijo. Olá, eu sou a Rebeca e como estou assistindo o curso de teatro, eu venho aqui relatar algum desafio que eu emprego para o curso de arte. Ele é o que eu trabalho. E o horário que eu largo é um horário que coincide com o início das aulas, mas eu faço um estudo para ir e aprender novas técnicas e colocar em prática o que a gente aprende. E isso que me motiva é a inquietude de vivenciar a arte, seja no teatro, na dança, na música. E acredito que agora o teatro vai me auxiliar, vai me ajudar a me desenvolver, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, independente da área que eu venha a seguir. Oi gente, então, né? Eu não tenho tantas dificuldades. A minha maior dificuldade é a questão do tempo, porque para mim fica difícil conciliar os estudos com o curso. Inclusive, eu tive que deixar os meus alunos de reforço porque eu não consegui conciliar. Outra dificuldade para mim é a questão da volta, porque a minha rua é esquisita e não tem um pingo de segurança, mas é algo que vale muito a pena, porque a arte vive em mim desde criança. Outra dificuldade. 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 Se inscreva no canal. 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 Então, eu quero conseguir abrir mais portas. Quero realmente entrar nessa área artística. Em cima de um palco. Ou fazendo filmes, novelas. Eu quero que dê certo nessa parte. Eu pensava muito em fazer uma faculdade de educação física e focar na dança. No dia de hoje eu já não penso mais por conta do curso, por conta da minha paixão no teatro. Eu vou descobrir, eu vou descobrir, eu vou descobrir também. Eu quero aproveitar os dois. Eu quero aproveitar os dois. A dança e o teatro. Eu não quero me desfazer de nenhum. Eu não quero me desfazer de nenhum. Pelo fato que quando eu trabalhei em cima do palco, eu me descobri como uma atriz. Foi dançando também, foi em cima do palco, foi atuando. Não vou deixar a dança de lado de jeito nenhum, mas quero muito focar no teatro. Quero que isso me ajude a chegar onde eu quero, a ter experiências necessárias para chegar onde eu quero. A ter estudos necessários para chegar onde eu quero. Acredito que esse curso é muito importante para muitas pessoas aqui que não têm recursos para conseguir algo particular. Sou uma dessas pessoas, então quero aproveitar com toda a força, conseguir toda a experiência, me manter firme e forte tentando e só desistir quando conseguir. Eu me chamo Juan Cleber, tenho 20 anos e eu estou fazendo um curso de teatro aqui no Alpe do Freire. Ano passado eu já tentei ingressar no meio artístico, sendo que, por conta da pandemia, acabou dificultando e eu acabei não continuando com a oficina que eu estava fazendo. Mas aqui estou eu nesse curso e estou muito feliz porque está sendo praticamente minha iniciação novamente, as artes. E apesar das dificuldades, eu estou tendo que continuar até o final deste curso. O que eu quero para o futuro é ser um artista internacional. Sei que é um sonho aparentemente muito grande, mas o céu é o limite e eu acredito no meu potencial. Oi gente, meu nome é Asusena, tenho 18 anos e eu sou uma artista por completo, né? Assim, eu já dancei frego, já dancei quadrilha, já dancei pastorio e eu canto, toco, sabe? E o que eu quero para o meu futuro dentro do curso é ser um artista conhecido mundialmente, internacionalmente. Depender porque ser um artista aqui no mundo, né? Ou internacionalmente, é muito, mas muito difícil, é uma coisa bem exorbitante assim, sabe? Então, é isso. Oi gente, meu nome é Clássico Ricardo, tenho 21 anos e eu vou contar um pouco para vocês das minhas experiências artísticas e o que eu quero para o futuro com esse curso. Já faz três anos que eu trabalho no ramo da música, que envolve arte. Eu já trabalhei em uma produtora bem famosa aqui de Recife e eu sou compositor, já me perdi muitas minhas. Quando eu descobri no curso de teatro, eu fiquei bastante feliz, porque é algo que não é sonho, mas é algo que é prazeroso para mim. Eu já fiz peças quando eu era mais jovem na escola, eu estudava alanhar nas culturas. E é algo que pra mim está sendo maravilhoso, porque só quem está aqui dentro sabe o quanto é mágico esse local. O que eu quero para o futuro com o curso é viver na minha arte. Como eu já sou compositor, eu quero saber, quem sabe, a oportunidade de atuar em novelas, em filmes, em contratos com emissões de TV, é isso. Oi gente, meu nome é Rebeca, tenho 27 anos e eu vim aqui contar um pouco das minhas vivências na área artística. Não são experiências profissionais, mas são curiosidades que eu tive na área da dança e da música. Na dança eu pratiquei por um tempo o balé clássico e na música eu estudei dois anos e meio violão clássico. E eu percebo desde então que todas as áreas artísticas elas se interligam. E com isso, o meu objetivo no curso de teatro é adquirir criatividades, gráficos de interpretação, desenvolvimento pessoal. Tudo isso com experiências para conseguir a primeira oportunidade na área cênica do teatro. Ser artista é um arco litoral! Já acabou, Jéssica? Não! Porra! Pode cortar, pode cortar. Apesar das dificuldades, eu quero permanecer até o final do curso, porque o meu sonho de ser artista é muito mais... Apaga a luz e desce... Deixa eu te dar um caricato... Peraí! Já... Não! Não vou não! Vai! Não, come isso aí, vem! Não, vem! Oi, gente! Meu nome é Asusena, tenho 18 anos e eu sou um artista por completo, né? Boa noite, gostaria de me apresentar. Meu nome é Góes Ricardo, tenho o último ano e atualmente eu faço curso de teatro. Eu já trabalho na área da arte e atriz músicas no ramo da música. Bem... Nunca fiz um curso, nunca fiz uma faculdade, nunca fiz nada que me ensinasse a dança em si, a não ser a vida. Atenção, no chão, no chão, bota a palma da mão no chão, no chão, no chão, bota a palma da mão no chão. Deixar com o meu futuro, rapariga. Eu falei isso? Não, rapariga. Eu falei isso? Eu falei isso? Eu falei isso? Rapariga! Ela foi rápida! Corta! Corta!